Gravar vídeo durante o dia, meus vizinhos agradecem demais. Eu acho que em um mês eu devo receber em torno de três propostas para entrar em grupos de engajamento lá no WhatsApp, voltados para o Instagram. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que esses grupos de engajamento não geram engajamento de verdade e nem ajudam você a desenvolver influência digital. E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Miller, eu sou influenciador, creator e consultor empresarial e toda semana aqui no canal eu te dou dica para você construir a sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque isso ajuda a distribuir o vídeo para mais pessoas, além de se inscrever no canal e ativar as notificações porque tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar. A gente bate muito papo lá pelo meu Instagram, então também vou deixar aparecendo aqui embaixo para você me seguir e a gente bater papo sobre comportamento e posicionamento digital nos stories o dia inteiro. Como eu disse, eu recebo muitas propostas para entrar em grupos de engajamento, de interação lá para o Instagram, onde fazem uma lista de pessoas e você precisa curtir o post de todas essas pessoas, provavelmente comentar no post de todas elas nos primeiros minutos após a postagem. O objetivo desses grupos é fazer com que a entrega dos posts melhore porque vai ter um grande número de pessoas curtindo e comentando ali nos primeiros minutos. após ele ser postado. Normalmente quem está nesses grupos foca muito no aspecto quantitativo do perfil, ela prefere números, ela prefere um número grande de seguidores, um número grande de curtidas, um número grande de comentários. Só que esses números na grande maioria das vezes são vazios. O primeiro motivo que grupo de engajamento não ajuda você a desenvolver influência digital de verdade é porque os comentários que são colocados lá, as curtidas que são colocadas, os seguidores que você ganha com esses grupos são forçados e repetitivos. O que isso significa? Você entra no perfil de uma pessoa que participa de um grupo de engajamento e ela vai ter muitos comentários lá no post. Mas quando você vai ler os comentários, você percebe que na maioria deles são comentários vazios de uma, duas, três palavras no máximo e nunca falando sobre o conteúdo do post. É sempre algo bem genérico que está escrito ali porque as pessoas foram obrigadas a comentar. Isso de cara já mostra que o engajamento daquele post não é verdadeiro. A pessoa está lá porque ela simplesmente faz parte daquela lista e precisa comentar em todos os posts, dar like em todos os posts que ela vê. Daquele total de comentários que o post tem, provavelmente ali nem 10, 20% sejam comentários verdadeiros. A maioria deles vem da lista do grupo de engajamento. O segundo motivo que grupos de interação lá para o Instagram não te dão resultado de verdade é que você é obrigado a cumprir tarefas e isso não se reverte em engajamento de verdade para você. Da mesma forma que essas pessoas foram obrigadas a comentar e dar like no seu conteúdo, você também é obrigado a dar like em conteúdo que não te interessa. Mesmo que você faça parte de um grupo de engajamento onde todo mundo que está ali fala do mesmo nicho que o seu, sempre vai ter conteúdo que não vai te interessar de verdade, mas você é obrigado a dar like e a comentar. Não existe coisa mais chata do que você ter que interagir com outras pessoas por obrigação. O Instagram se torna um mercado, uma troca de likes e comentários vazio entre essas pessoas, achando que isso de alguma forma vai melhorar o suposto engajamento. E aí a gente já vai para o terceiro motivo que não ajuda você a ter de fato influência digital em engajamento lá na rede social, que é o fato do seu explorar ficar extremamente poluído. Como você está lá constantemente dando like, comentando em conteúdo que não te interessa de verdade, o algoritmo do Instagram entende que você se interessa sim para aquele conteúdo, afinal de contas você está dando like e comentando. Então o teu explorar, a barra do explorar, fica completamente poluída, com comentários, com posts que não te interessam. Um montão de posts, de vídeos no IGTV, de rios, de pessoas e conteúdo que não fazem parte do que você de fato quer acompanhar com o seu perfil. E essa é uma consequência duradoura, porque por mais que você saia do grupo de engajamento, a sua barra do explorar vai continuar poluída durante muito tempo. O Instagram vai demorar muito tempo para conseguir reentender o teu comportamento, para poder direcionar os posts corretos lá no seu explorar. Eu ainda tenho mais três motivos para te apresentar, mas se você chegou até aqui no vídeo e não deixou o seu like, por favor, eu estou te lembrando de deixar o like aqui embaixo, porque ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Vamos para o quarto motivo então? O quarto motivo que grupos de engajamento, de interação no Instagram, não te ajudam a desenvolver influência digital de verdade, é que qualquer marca, qualquer pessoa que visita o seu perfil, consegue ver que existe algo errado lá nos seus posts. Como a gente falou um tempo atrás, os comentários são meio que vazios lá no seu post. Eles não têm muito conteúdo e não falam sobre o que o post está falando. Então provavelmente qualquer gestor de marca, qualquer gestor de marketing de uma marca, ou qualquer pessoa mesmo vai entrar no seu perfil, vai perceber que os comentários em todos os posts são sempre das mesmas pessoas, comentando sempre algo genérico em todos os posts. Nota-se ali um padrão de repetição dos comentários e dos likes das mesmas pessoas nos mesmos padrões. Provavelmente um bom gestor de marketing também vai entrar no perfil dessas pessoas e perceber que também há like e comentário genéricos seus em todos os posts daqueles perfis. É muito fácil identificar que existe sim alguma coisa errada e um elo entre você e essas contas com um grupo de engajamento querendo forçar ali uma entrega melhor dos posts. O quinto motivo que grupos de interação para o Instagram não te dão muito resultado é que, apesar deles melhorarem temporariamente a entrega dos posts, isso não vai conseguir ser mantido durante muito tempo. Muitas pessoas entram no grupo de engajamento com essa ilusão de que vão receber um boom de engajamento no perfil e muitas vezes seus posts são sim mais bem entregues. Porém, isso é muito difícil de ser mantido. Todo mundo quando começa a participar do grupo de engajamento logo logo não vai querer comentar no post de todo mundo, dar like no post de todo mundo, afinal de contas nem todo mundo tem um conteúdo que vai te interessar. Fazer essas interações forçadas cansa muito. Logo logo você vai querer sair do grupo e todos esses comentários e likes que estavam chegando periodicamente no teu perfil vão por água abaixo. O teu perfil vai ter um engajamento e logo depois ele vai cair drasticamente porque você vai perder todos os comentários e likes que deveriam chegar. Essa queda brusca quando você sai do grupo de engajamento faz com que os posts parem de serem entregues. Afinal de contas, vinha tudo dentro de um padrão e de repente você quebrou aquilo com uma perda de engajamento gigantesca no teu perfil. Se você for uma pessoa que liga muito para número, muito para o número de likes, muito para o número de comentários, número, número, aspecto muito quantitativo, você vai dar um infarto quando isso acontecer porque vai ser muito brusca a queda. E isso já leva ao nosso sexto e último motivo porque não há desenvolvimento de influência digital de verdade. Todo aquele engajamento é meio que comprado, trocado com outros perfis. Então você não consegue desenvolver uma influência digital de verdade. Você não consegue fazer com que aquelas pessoas realizem ações por você ou compre determinado produto ou se interesse em uma determinada marca que você vai acabar divulgando. Nenhuma daquelas interações que você vinha tendo no seu perfil até então são de fato legítimas, são de fato verdadeiras daquelas pessoas. Não importa se você ainda faz parte do grupo de interação ou se você já saiu do grupo de interação, de toda forma você não desenvolveu influência digital com aquelas pessoas. É tudo meio que um contrato e as pessoas estão apenas cumprindo obrigações. Eu espero que eu tenha te convencido a não participar desses grupos de engajamento, esses grupos de interação por aí voltados para o Instagram. Comenta aqui embaixo para a gente continuar a discussão sobre esse assunto e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para receber mais vídeos como esse aqui toda semana. Também deixa seu like porque ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e o Instagram como sempre está aparecendo aqui. A gente bate papo lá pelos stories e eu tiro muita dúvida de vocês pelo direct também. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.